Homem acima de 40 anos, 9 dicas para construir músculos e aumentar a testosterona. Você tem mais de 40 anos e quer saber como aumentar os níveis de testosterona do seu corpo e ainda aumentar a massa muscular? No vídeo de hoje, vamos mostrar 9 dicas para turbinar sua testosterona. Então fique com a gente até o final do vídeo. E fique atento, porque a oitava dica é uma das mais importantes. Número 1. Treinamento de força. Priorize o treinamento de força, incluindo exercícios como levantamento de peso, para estimular o crescimento muscular e aumentar a produção de testosterona. Alguns tipos de exercícios aumentam os níveis de T, mas o seu sexo biológico e o tipo de exercício que você pratica influenciam a forma como seus níveis de T são afetados. Aqui estão algumas informações básicas sobre como os níveis de T funcionam em pessoas diferentes. A testosterona é normalmente chamada de hormônio sexual nos homens, mas é encontrado no corpo de todas as pessoas, mas não nas mesmas quantidades. As glândulas suprarrenais também produzem um pouco de testosterona, mas dependendo do seu sexo, diferentes áreas produzem quantidades diferentes. Nos homens, altos níveis de testosterona são produzidos nos testículos. Os níveis de T estão entre os principais hormônios que contribuem para as mudanças que acontecem durante a adolescência. Essas mudanças incluem ganho de músculos, crescimento de pelos faciais e pubianos em jovens, mas níveis saudáveis de T são importantes para todos ao longo da vida. Isso é especialmente importante à medida que você envelhece para preservar sua saúde geral e reduzir o risco de certas condições como obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardíaca. Além disso, no que diz respeito a exercícios de força, um estudo de 1983 sobre os níveis de T em homens e mulheres, depois de levantar pesos, descobriu que os homens experimentam aumentos significativos de testosterona, enquanto as mulheres quase não experimentam aumento. Um estudo de 2001 com mulheres descobriu que o treinamento de resistência pode aumentar temporariamente a testosterona e ter impacto na distribuição de gordura. Um estudo de 2004 com homens mais velhos descobriu que a atividade física regular aumenta os níveis de testosterona e do hormônio do crescimento, o GH, além de ter um efeito positivo na função cerebral. Um estudo de exercício de um ano publicado em 2008 com 102 homens que anteriormente não praticavam muito exercício descobriu que os níveis de hidrotestosterona aumentaram quase 15%. Um estudo de 2012 com homens descobriu que praticar exercícios regularmente estava associado a níveis mais elevados de T do que homens sedentários, que não davam certo. Um estudo de 2016 com homens obesos descobriu que o exercício regular fez mais para aumentar os níveis de T do que até mesmo perder peso, e ter níveis de T saudáveis ou elevados pode realmente ajudá-lo a construir mais músculos do que seus níveis de T estivessem ligeiramente baixos ou muito baixos. Conforme mencionado anteriormente, nem todos os exercícios afetam os níveis de T da mesma maneira. Aqui estão alguns dos melhores exercícios que podem ajudar a aumentar a testosterona. Treinamento de resistência Os exercícios de resistência são comprovados por pesquisas, para ajudar a aumentar os níveis de T a curto e longo prazo. O treinamento de resistência, como levantamento de peso, é o melhor tipo de exercício para aumentar a testosterona a curto prazo e a longo prazo. Descobriu-se que é especialmente útil para homens. Um estudo de 2007 descobriu que homens que praticavam treinamento de força ou resistência 3 dias por semana durante 4 semanas estavam associados a aumentos nos níveis de T logo depois do treino e ao longo do tempo. Mas os efeitos não são os mesmos para todos. Num estudo mais antigo, uma sessão de musculação de meia hora aumentou os níveis de T em aproximadamente 21% nos homens. Outro estudo mais antigo descobriu que os níveis de T aumentaram em pessoas mais velhas depois de 3 séries de 8 a 10 repetições de musculação. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2 – Alimentação balanceada Mantenha uma dieta equilibrada, rica em proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis para fornecer nutrientes necessários para o crescimento muscular. Os níveis de testosterona diminuem com a idade, mas outros fatores também podem causar níveis baixos de testosterona, incluindo certos medicamentos, níveis elevados de gordura corporal e alguns problemas de saúde. Um estilo de vida que promova a saúde, incluindo uma dieta nutritiva, é importante para manter níveis ideais de testosterona, principalmente se você tem mais de 40 anos. Alguns estudos descobriram que dietas ricas em alimentos ultraprocessados e pobres em alimentos ricos em nutrientes podem contribuir para a baixa testosterona. Alguns dos melhores alimentos para aumentar a testosterona são... Número 1 – Peixe gordo Peixes gordurosos como salmão e sardinhas são ricos em nutrientes importantes para a saúde hormonal, como vitamina D, zinco e ácidos graxos ômega 3. Mesmo que certos alimentos ricos em gorduras como frituras tenham sido associados à diminuição dos níveis de testosterona em algumas pessoas, a pesquisa também mostrou que dietas com baixo teor de gordura podem ser prejudiciais aos níveis de testosterona. Uma revisão de seis estudos em 2021 descobriu que padrões alimentares com baixo teor de gordura estavam associados à diminuição dos níveis de testosterona em comparação com padrões alimentares com alto teor de gordura. Adicionar fontes de gordura saudáveis, como peixes gordurosos, à sua dieta provavelmente beneficiará a sua saúde geral, incluindo a saúde hormonal. Além do mais, os peixes gordurosos são boas fontes de zinco, vitamina D e proteínas, nutrientes que são importantes para manter níveis saudáveis de testosterona. A pesquisa sugere que homens com baixos níveis de vitamina D tendem a ter níveis mais baixos de testosterona do que homens com níveis mais elevados de vitamina D. Isso acontece porque a vitamina D é essencial para a saúde reprodutiva masculina. Se você não gosta de comer peixe, considere experimentar um suplemento de óleo de peixe. Número 2. Folhas verdes escuras As folhas verdes escuras são uma excelente fonte de micronutrientes, incluindo o magnésio, um mineral essencial para manter níveis ideais de testosterona, especialmente em homens mais velhos. Acredita-se que o magnésio aumente a bioatividade da testosterona porque reduz o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre as defesas antioxidantes e os radicais livres em seu corpo. O estresse oxidativo e a inflamação podem reduzir os níveis de testosterona. Portanto, a introdução de nutrientes que abordam o estresse oxidativo pode ajudá-lo a manter níveis saudáveis de testosterona. Um estudo mais antigo, com cerca de 400 homens com 65 anos ou mais, descobriu que aqueles que tinham mais magnésio no sangue tinham níveis mais elevados de testosterona do que aqueles com níveis mais baixos de magnésio. Além disso, um estudo realizado em homens tailandeses descobriu que a baixa ingestão de vegetais de folhas verdes estava associada à redução da testosterona. Então, comer mais alimentos ricos em magnésio, como espinafre e couve, pode ajudar a promover níveis saudáveis de testosterona. Número 3 – Produtos de cacau Produtos de cacau, como cacau em pó e nibs de cacau, são ricos em magnésio e antioxidantes flavonoides, ambos importantes para a testosterona. Os flavonoides são compostos vegetais que possuem poderosos efeitos antioxidantes e antiinflamatórios no corpo. Estudos sugerem que certos flavonoides, incluindo flavonoides do cacau, como a quercetina e a apigenina, podem ajudar a aumentar a produção de testosterona a partir de células nos testículos, chamadas células de Leidig. Essas células são responsáveis por 95% da produção total de testosterona nos homens. Número 4 – Abacates Abacates fornecem gordura saudável, o que é importante para a saúde hormonal. Além disso, o abacate contém magnésio e um mineral chamado boro, que estudos indicam que pode beneficiar os níveis de testosterona. O boro é um mineral que parece influenciar o metabolismo da testosterona no corpo e pode proteger contra a degradação da testosterona. Mesmo que alguns estudos mostrem que a suplementação com altos níveis de boro pode ajudar a aumentar a testosterona em certas pessoas, os resultados do estudo são mistos. Mais pesquisas são necessárias para compreender completamente como os suplementos de boro afetam a testosterona. Mesmo que atualmente os suplementos de boro não sejam recomendados para aumentar a testosterona, a adição de fontes dietéticas desse mineral, como o abacate, pode ajudar a manter níveis saudáveis de testosterona. Número 3 – Coma proteínas, gorduras e carboidratos O que você come pode afetar os níveis de testosterona e também de outros hormônios. Comer proteína suficiente pode ajudá-lo a manter níveis saudáveis de testosterona e ajudar na perda de gordura, o que também pode ser benéfico. Além disso, fazer dieta constante ou comer demais pode atrapalhar os níveis de hormônio. O consumo de gorduras saudáveis também pode ajudar a manter os níveis e o equilíbrio hormonal. Algumas pesquisas mostram que uma dieta pobre em gordura pode diminuir os níveis de testosterona. Então, uma dieta nutritiva e completa, baseada principalmente em alimentos integrais, é melhor. Um equilíbrio saudável de proteínas, gorduras e carboidratos pode ajudar a otimizar seus níveis hormonais e apoiar sua saúde geral. Número 4 – Suplementação Considere suplementos como whey protein, creatina e vitamina D que podem ajudar no aumento da massa muscular e níveis de testosterona. A produção de testosterona é maior em homens desde a adolescência até o início da idade adulta. Depois dos 30 anos, a testosterona diminui cerca de 1% ao ano. Nos últimos anos, a ideia de aumentar naturalmente a testosterona perdida devido ao envelhecimento, a obesidade ou as escolhas de estilo de vida, como o consumo de álcool, ganhou atenção. Mas a ciência por trás disso é irregular. Para homens com mais de 40 anos, a suplementação auxilia o aumento da testosterona. Muitos suplementos são comercializados como intensificadores de testosterona, raízes e pó de ashwagandha. Vários estudos sugerem que o adaptógeno ashwagandha pode combater o baixo T em homens, principalmente nos mais velhos. Tradicionalmente usada na medicina ayurvédica, a ashwagandha possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Por causa disso, o suplemento pode aumentar os níveis de testosterona que caíram devido à inflamação ou estresse. Número 5 – Sono adequado Garanta uma boa qualidade de sono, pois o sono é vital para a produção de hormônios, incluindo a testosterona. Como a maioria das pessoas, você provavelmente não dorme o suficiente. Você pode acordar constantemente tonto ou ter dificuldade para passar o dia sem tirar uma soneca. Essa constante falta de descanso pode causar uma série de consequências à saúde, incluindo a redução dos níveis de testosterona. Muitos fatores podem afetar seus níveis de testosterona, especialmente idade e peso. Os níveis de testosterona aumentam enquanto você dorme e estão intimamente ligados ao ritmo circadiano, que é o processo natural que regula o ciclo sono-vigília. A pesquisa sugere que, em homens saudáveis, os níveis de testosterona aumentam com o início do sono e atingem um pico no primeiro episódio de sono-rein. O sono e a testosterona têm uma relação cíclica. Mesmo que a falta de sono afete a produção de testosterona, pesquisas mostram que a baixa testosterona pode afetar a qualidade do sono. A terapia de reposição de testosterona pode ajudar, mas se seus níveis ficarem muito altos, a duração do sono será prejudicada. Número 6. Gerenciamento do estresse. Prática técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga, para reduzir o cortisol e aumentar a testosterona. De modo geral, é provável que o estresse crônico diminua os níveis de testosterona. Existem algumas razões possíveis para isso. Em primeiro lugar, assim como o eixo HPA, para regular os hormônios do estresse, o corpo também possui um eixo hipotálamo-hipófise gonadal para regular os hormônios sexuais. Ambos os eixos são controlados na extremidade superior pelo hipotálamo e pela glândula pitutária. Por causa disso, e dos ciclos de feedback negativo que discutimos anteriormente, o cortisol, persistentemente alto, também pode amortecer o eixo HPG, impedindo a liberação de testosterona. Acredita-se também que o cortisol reduz a produção de testosterona diretamente, agindo nas células de Leidig, encontradas nos testículos. Isso faz sentido em termos evolutivos. Se você se deparar com uma situação de vida ou morte, os hormônios reprodutivos, como a testosterona, tornam-se menos importantes do que a sua resposta de lutar ou fuga ao estresse. Mas seu corpo não consegue distinguir o estresse agudo do estresse crônico. E é aí que isso se torna um problema. Para os idosos, o estresse manifesta-se frequentemente de formas mais físicas, incluindo problemas de saúde. Os sinais de alerta de estresse podem incluir dores de cabeça frequentes, problemas de sono, insônia, fadiga, dificuldade de concentração, mudança no apetite, tensão muscular, dor no peito, dor de estômago e muito mais. Número 7. Hidratação adequada. A água é essencial para diversas funções do corpo, incluindo a produção hormonal, principalmente se você tem mais de 40 anos. Em um estudo, o aumento dos níveis de testosterona, normalmente associados ao exercício, foi bastante suprimido quando os participantes estavam desidratados. Portanto, mesmo que você faça exercícios regularmente, pode não ser o suficiente para aumentar os níveis de testosterona se você estiver constantemente desidratado. Número 8. Evite excesso de álcool. Limite o consumo de álcool, pois o excesso pode ter um impacto negativo nos níveis de testosterona e na recuperação muscular. De acordo com uma revisão de 2023, o consumo de álcool pode reduzir a produção de testosterona. Isso pode acontecer quando um indivíduo bebe álcool com mais intensidade, especialmente se o fizer de forma crônica. No entanto, o consumo ocasional e leve a moderado pode, na verdade, causar um aumento na produção de testosterona. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 9 – Treino de Alta Intensidade O HIIT HIIT é um tipo de exercício de treinamento intervalado. Incorpora várias rodadas que alternam entre vários minutos de movimentos de alta intensidade para aumentar significativamente a frequência cardíaca para pelo menos 80% da frequência cardíaca máxima, seguida por curtos períodos de movimento de baixa intensidade. O treinamento intervalado foi introduzido pela primeira vez na década de 1950, como uma forma de maior intensidade chamada treinamento intervalado de sprint, que atingia 100% da frequência cardíaca máxima e era usado para melhorar o desempenho de atletas olímpicos de elite. HIIT é outra forma comprovada de aumentar a testosterona, mas apenas em homens. Um estudo em homens descobriram que o treinamento intervalado, que consiste em 90 segundos de corrida intensa em esteira, intercalados com períodos de recuperação de 90 segundos, aumentou os níveis de testosterona livre de forma mais significativa do que simplesmente correr por 45 minutos seguidos. E outros estudos também apoiaram essa ligação. Um estudo de 2013 descobriu que tomar suplementos de ideia, junto com 5 sessões de exercícios de ciclismo de 2 minutos, aumentou os níveis de testosterona em homens mais jovens e mais velhos. Quais dessas coisas para aumentar a testosterona você faz diariamente?